E Yuri Alberto não saiu ainda. Teve uma proposta da Europa do Wolverhampton, né, Túlio? Isso. E a janela ainda está aberta na Inglaterra. Enquanto o gravante... A gente falou que ele não saiu às 11h42 do dia 1º de fevereiro. Nós não sabemos qual é o futuro. Mesmo sendo extremamente criticado de Assíndia também, o Corinthians segurou o cara. Com razão o Corinthians que segurou o cara. Para mim, com razão também. Gabriel Simões, qual a tua opinião sobre isso? Então está todo mundo certo nessa história? Eu acho que sim. É porque assim, era um empréstimo com valor fixado de 80 milhões de reais. Com opção de compra. Com opção de compra. Se o Corinthians tivesse certeza que esse valor seria o real e ele seria vendido por isso, acho que o Corinthians liberaria. Mas aí é porque o opção muda tudo, né? Muda tudo, muda tudo. Ele pode chegar lá, não jogar nada e o Corinthians receber ele de volta. Mas assim, eu acho que ele, por mais do que ninguém, gostaria muito dessa negociação. Porque, cara, assim, o Wilberto não é o jogador... Caralho, moleque, bom ponto. ...que ele está sendo. Ele não é o jogador que ele está sendo. Ele não é um jogador horrível. Ele está sendo horrível em campo. A gente não tem que durar aquilo aqui. Está bizarro, está bizarro. Mas ele não é isso, cara. É verdade que já tem um aninho dessa fase, pelo menos. Mas, cara, ele já foi um bom jogador no Corinthians. Em 22, o 22 dele é muito bom. Então, assim, eu acho que... Se você pegar ali, por exemplo, Rojas, Vera, Iroberto, Pô, a gente acha jogadores tecnicamente ruins? Que, tipo assim, não podem estar no Corinthians? Acho que não. É. E também bom muito da fase do caos, da bagunça geral. Lascou o ambiente, essa loucura, o time jogar mal, tudo isso influencia. E o pior pra ele, é que ele virou a cara da má fase. Então, assim, tudo que ele é errado também, é culpa dele. É. E o meu ponto também é assim, não é como se necessariamente a má fase faz o jogador jogar mal. Mas, assim, é muito entendível também que, justamente, não é uma coincidência que numa bagunça completa em geral o cara simplesmente desaprende a jogar bola. Não é assim. No último ano e meio, acho que só o Renato Augusto jogou bem no Corinthians. Só. É. É porque o grande ponto é qual a chance, qual a chance do Iroberto, com todo o carinho, todo o respeito, nessa fase que ele tá, por mais que uma mudança de áreas possa fazer bem a ele, ele chegar na Inglaterra, na Premier League, e, tipo assim, conseguir jogar o que ele não tá conseguindo jogar aqui a ponto de convencer o Overhampton a comprá-lo, né? Acho que é baixíssimo. Então, pro Corinthians não faz sentido. Por mais que você pudesse economizar ali por alguns meses o grande salário que ele tem, né? Acho que isso faria bem ao Corinthians, a economia do salário, nesse momento, mas é muito pouco pra valer a pena. Ele tem muito mais chance de se recuperar no Corinthians do que lá. É a minha opinião. Até porque o Matheus Cunha, na teoria, é melhor do que ele, né? Então, assim, A teoria e na prática, né? E na prática, aí o Matheus Cunha demorou muito pra conseguir começar a se firmar. É, então ele chegaria pra ser uma opção ali que nem, tipo assim, pra ele convencer, tomar o lugar, convencer e fazer os caras pagarem uma nota, é como tu falou, né, mano? A chance é baixíssima. E, assim, sinceramente, eu acho que se esse negócio sai, é um negócio pra quem menos faz sentido esse negócio, acho que pro Overhampton. Porque, assim... Não, mas o com o empréstimo vale a pena pra eles. Não, acho, acho que pro Overhampton valia ali, pô. Não, não, não. O empréstimo com opção valia a pena. Vamos supor que desse erro. Vamos supor que desse erro. O Overhampton ainda vai ter que pagar 80 milhões de reais, que, sei lá, vai dar uns... 5 euros. É, vai dar uns 15 euros aí, foda. É... Então, tipo assim, porra, não seria uma coisa barata. Se fosse uma coisa assim, por exemplo, o Overhampton vai apostar no Euroberto aí, porque, pô, se der certo, pagou, ah, pagou 10 milhõezinhos de libra, 7 milhõezinhos de libra, que não vai conseguir nenhum centroavante bom por aí. Só que, porra, ainda é um preço caro, tá ligado? Pra um jogador que já tem uma certa idade pra Europa, né, tem 22 anos, é novo, mas pra Europa não é o que a Europa busca. Mas, Simões, eu acho que ele é muito político e o Euroberto. Então, mas o combinado nesse sentido pro Overhampton ia sair de boa, porque eles só iam comprar se realmente valesse a pena, tá ligado? Eles iam estar muito tranquilos. Mas aí, eu acho que a gente tá falando uma coisa diferente. O Simões tá falando numa... no caso de comprar. A gente tá falando de negócio. É, mas eu tô com tudo também. Eu acho que nesses moldes é bom meio que... É ruim pro Corinthians, mas bom pro Euroberto. Assim, eu acho que pro... Mas tudo indica, não vai rolar, né? O Corinthians já ia com o Zula. Tem poucas horas aí de janela pela frente. Enfim, mas... Eu acho que a fase, cara, ela é, assim, preocupante pra caramba. E não é só a fase do Euroberto, do fulano, do Beltrano. É, tipo assim, o contexto do Corinthians está muito bizarro, cara. Essa nova diretoria tá, assim, um negócio que... Se eu fosse corinthiano, eu estaria extremamente preocupado com o futuro do Timão, cara. Moleque, eu falei isso, a gente falou isso no De Placa de ontem, que é um caos que me lembra... De novo, não tô falando que vai ser rebaixado, tá? Mas me lembra muito esse caos da diretoria e do clube. Me lembra muito o que eu vi no Botafogo em 2014 e 2020, que era uma bagunça. E um falava uma coisa, o outro falava outra. E aí, toda hora, notícia, um caos. E me lembrou muito... Eu falei isso também do Santos ano passado. Moleque, o Santos ano passado era igual. Era igual, era. E era uma coisa que, ah, alguém falou uma coisa e alguém contradiz. Uma hora depois, os dois... As duas notícias estão em alta. O negócio, cara, não tem paz. Um dia de paz. É foda, mano. É foda. Olhando pra tudo isso, a gente, pô, a gente como imprensa não fez as coisas que a gente, pô, faz aquilo de sola, fala de uma maneira leve, mas a gente tem certa responsabilidade no que a gente fala porque a gente sabe que influencia, tá ligado? E, porra, a torcida, a torcida acho que é mais complexo. A torcida fica puta mesmo e beleza. Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado pra não ser injusto com o cara. Porque por mais que ele não esteja jogando nada, eu não tô falando que ele tá jogando bem, não, tá? Ele não tá jogando nada. Mas, cara, essa porra que virou do Iuro Alberto ser a cara da má fase do Corinthians ser a culpa do Iuro Alberto. Meu Deus, o Iuro Alberto tem que sair do Corinthians pra tudo melhorar. É muito injusto. É muito injusto. Contra o São Paulo, por exemplo, ele passou longe de ser o pior em campo. Passou longe. Exato. Então, acho que tem que ter esse cuidado. É, mas acho que a cara não tem muito o que fazer, mas botar a culpa é foda mesmo. Mas acho que a cara, alguém normalmente é o símbolo, né? Não tem pra onde fugir. Alguém representa aquilo ali. Tipo, você, né, Certeza. Você, em determinado momento, foi o símbolo do fracasso do Botafogo e você nem joga. Tipo, assim, o Marlon Freta, ano passado, a piscadinha dele foi meio que, tipo assim, cara, olha isso. Tipo, o Adrielson com a mão na cabeça toda hora chorando, tá ligado? São pessoas... Mas tem uma diferença grande, né? Porque o Botafogo, ali não passou por problemas estruturais, problemas... Botafogo, os jogadores ali tem muito maior, uma parcela de culpa muito maior do momento que o Botafogo viveu do que os jogadores do Corinthians estão vivendo. Mas é porque as pessoas normalmente individualizam. Por exemplo, o Marlon Freta ficou marcado. O Iroberto está marcado como a cara do bagulho, por mais que não seja a culpa dele, né? E o outro ponto, cara, antes da gente pedir pra galera deixar o like, se inscrever e tudo mais, outro ponto importante é, cara, essa contratação do Iroberto já saiu o cara, né? Porque o Corinthians deu o jogador, pagou o dinheiro, não sei o quê, papapá. E esse valor que o Wolverhampton teria que pagar caso a proposta vingasse e tal, ainda não seria suficiente pro Corinthians recuperar o investimento, tá? Isso é importante. Esse investimento não recupera mais. Ou ele começa a jogar que nem um filho da puta, esquece, comenta no gol, não tem como mesmo não. Mas mesmo assim já tá mais velho também, né? É difícil, cara. Recuperar é difícil. É complicado. Rapaziada, deixa o like, ativa o sino. Se isso que ficou velho e o Wolverhampton acabou de comprar o Iroberto, aí me desculpa, aí você fecha esse vídeo, joga fora e denuncia. Ele não chegou nessa parte se isso aconteceu, certeza. Mas enfim, deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e é nóis. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho